Vamos curtir essa vibe conosco, ó! Sói da meddj! Troux! 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 Tem dois MC's aqui, mano. Um vai sair daqui, dois. Tem dois MC's aqui, mano. Um vai sair daqui, dois. Sai sangrando, só que é na sagacidade. Ricardo, sai sangrando de volta pra sua cidade. Então olha só que é na honestidade, Porque agora, mano, te mostro umas punchline É umas punchline, agora eu sou perverso Te mostro embaixo no beat e você não tem os versos Não tem o verso, mano, você é vacilão Você vai perder pro beat, não tem Eu sangro sim, parça, no rap eu me consendo Eu sangro dentro do sangue o meu rap está tendo Então, você tá ligado, você é sequela Eu sangro por todos injustiçados lá na favela Então, você tá ligado, você é ruim, não faz falta Você só xinga, parça, cadê você fazendo pra junta causa? Mas você tá ligado, eu roubo sem suporte Justa causa, que porça, causa a sua morte Causa a minha morte, beleza, não proceder Eu sou fênix, mano, volto pra vir matar você Então, olha só, tio, eu não tô morto É que na batalha agora vai pegar fogo Mas você tá ligado, eu tô fácil, improvisação Pode ser fênix, meu freestyle é tipo um busão Então, você tá ligado, suas ideias é de vacilona É o busão, aquele mesmo que você não deu carona Ideias de vacilona é ser pederastia Você é outro vacilão que batalha com ideologia Então, olha só, que agora eu tô notório Mostro que o Icaide, então você vai também contraditório Mas você tá ligado, que eu não tenho habilidade Gasta seu bocadilho, gasta seu parça, eu faço qualquer modalidade Então, você tá ligado, que esse é o versado Sinceramente, agora hoje você perde pra eu te improvisado É improvisado? E agora a noite esbranca não manja dos quatro elementos E te arrebenta na dança Então, olha só, freestyle eu tô cabreiro É porque é com seu sangue que eu viro de grafiteiro Mas você tá ligado, que está ligado e se arrepende, é dança Sua mente é trans, tipo o intestino do ventre Então, você tá ligado, parceiro verso que confere o pão Você dança, vem com o flow pra checar a flow DR Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Anão Ica Jornal dos 3, 2, 1 Anão, 1, 0, Ica Termina, Ica, começa E aí, quebrada Soltando é DJ Girar com a mão pro alto que agora é os trap stars Vamos lá Quero ver eu matar ele 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 Que esse é o veneno É a não, parceiro, uma transmissim que pensa muito pequeno Mas você tá ligado que essa é habilidade Menor que seu cabelo, só sua qualifica idade Então, olha só meu mano agora Que no verso eu sou atrativo É, bicho do excitação Meu som é o remédio para um coração partido Então, olha só, tio, porque agora é pra improvisar Quero ver então agora que se você vai pegar Então, olha só, mano, então agora Porque agora eu preciso estar salvando Você decide apanhar pra mim É melhor você correr Porque agora eu te dou uma chave Mas você tá ligado, mano, que aqui eu falo pra tu Não pode ser bem De extensão você tá mais fora Mato E Vai fazendo o freestyle Se marcar você é um puro prego É Mato E se eu te mato Eu mato o ego Você vai falar ego aqui então Só que agora eu causo seu fim É porque eu tô tipo Mato E E o Ika não é por fim Então, olha só, tio Porque agora é atras vibe Você quer falar comigo? Atras mais rima e menos punchline Mas você tá ligado, mano, que minha ideia é muito verdadeira Falou de Mato E Só ideia de lo que é magia Rafa Moreira Mas você tá ligado, mano, que aqui é que eu vou improvisar É Rafa Moreira De talento e galó não tem 10k Então, olha só, tio Porque você é mó vacilão Tipo um Mato E Subindo com as coisas Você morre e agora dança no seu caixão Então, olha só, tio Porque agora te mostra a trajetória É porque eu tô dançando no seu caixão Comemorando a minha vitória Cê tá ligado, mano, você dança Mas aqui você não é bom Pode dançar, rapaz, eu passo um off E pique, vai com o Jackson Mas você tá ligado, mas aqui é meu nível É eficaz, pode ser Mas seu ninho faz bom alto e vai direto para trás É para trás, então No freestyle, cê bobeia A não te mata, cê vai para o céu Onde o IK vira uma estrela Então, olha só, mano, agora, mano Porque no freestyle, nóis tá avante Nós não é irmão Mas aqui cê é amigo de sangue Palmas para essa batalha Votação, palma no pé nas rimas Do IK A não 3, 2, 1 A não pra cima faz Goal! Tchau! Coito! Coito!